E aí, galerinha! Estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mine Blox! E hoje estamos aqui no Emoji Maluco! Isso mesmo! Então, bora lá! Ei, pessoal! Vocês ouviram sobre o Emoji Amaldiçoado? Quê? Você acredita nisso? Ah! O Emoji Amaldiçoado? Vamos lá, galera! Vamos tentar! Ah! Certo! O que é isso? Se você disser Emoji três vezes, o Emoji vai entrar na vida real e te assombrar! Que medo! Aí o quê? Por que eu faria isso? Bom, eu irei! Vai ser divertido! Ah, tá! Vamos... Não sei! Vamos fazer isso! Vamos tentar! Emoji! 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 O que vai acontecer se falar três vezes? Ah! O Emoji apareceu! Sim! Ai, gente! Nossa! Então vamos começar! Vamos lá! Fugir do mundo do Emoji! Maluco! Isso mesmo! Eu estou com medo! E esse jogo, pessoal, é daqueles que a gente tem que procurar as chaves... Isso mesmo! ...para abrir várias portas e encontrar a saída! Aqui, ó! Peguei uma chave azul! Eu peguei uma chave roxa! O que foi com essa chave? Olha aqui! Vi a porta! Olha azul, azul, azul! Nossa, que sorte! Ah, roxa e azul! Sim! Ok! Tá! Ó, tem duas! Pega o preto, pega o preto! Peguei a preta! Eu peguei cama! Gente! Pronto! E agora? Onde que é a preta? A preta é ali naquela... que tem o verde! Tá! Ali, ó! Ai, gente! Eu estou entrando agora! Não sei muito bem onde é que tem as coisas! Eu peguei a chave rosa! Você pegou a rosa? Sim! Olha! A preta tá aqui! Gente, essa história aqui, ó! Pode ir! Se iniciou em um acampamento! Por que será que histórias de assombração sempre acontecem nos acampamentos? Sempre acontecem nos acampamentos! O que que tem essa coisa de acampamento? Pois é! Toda vez que a gente começa um... Um jogo de... Um acampamento vai dar ruim! É verdade! Sempre dá ruim, gente! Acampamento mais... Ah, é! Histórias é igual ruim! De terror não dá certo! Não dá certo! Ó, peguei uma chavezinha azul! Azul, pera! Vai ali e calma! Ai, gente! Fica aí! Fica aí! Tá! Tô perdida! Tem várias cabanas! Ok! Ok, mamãe! Mamãe! Cadê? Eu tô aqui! Eu tô aqui! Vamos juntas! Você sabe onde tá essa azul? Eu sei! Eu abri a rosa! Vamos lá! Bora! Aqui, ó! Tá! Tô indo! Vamos lá, gente! Eu não vi o emoji até agora e nem quero ver! É mesmo! Cadê o emoji? Cadê você? Gente, o emoji tá dormindo? Não sei mais! Por que você tá indo pra ir? Não é pra ir! Não me pega emoji! Vem, mamãe! Ah, não vem ele! Mamãe, vem! Ah, porque ele tá... Meu Deus, ele tá com cara de bravo! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos! Onde que é a porta? Ok, vai, mamãe! Vai, mamãe! Nossa, essa menina tá com a cauda de aranha? O que que é isso? Peguei a tábua! Nossa! Vamos correr! E essa chave rosa? Peguei! Não, mas eu já usei, mas tudo bem! Vamos lá! Tá, pra não ficar com a mão vazia! Só pra dizer que tá segurando alguma coisa! É, só pra dizer que eu tô ajudando! O emoji tá ali em cima? A tábua é aqui em cima mesmo! É de susto! Tá! Tá, vou atrás de você! Tem uma tábua, uma coisa amarela! Pega aqui! Uma chave amarela? Boa! Peguei! Eu peguei o vermelho! Trabalhei aqui! Pera, tem o verde! Qual é o melhor? Pega o verde! Eu tinha visto o verde, então é melhor o verde! Tá, peguei o verde! Tá, então vamos lá! Ficou amarelo aqui em cima! Pula aqui, ó! Nossa! Uma almofadona gigante pra gente não se machucar na queda! Ah, o amarelo ali! O verde é naquele lado preto aqui nessa casa na frente! Galera, tem quatro cadeados aqui! Meu Deus, é muito cadeado! Verdade, gente! Cada cabana parece que tem, acho que, um a dois cadeados! Sim, o preto aqui, ó! Aqui o verde, o verde! Tá, eu vou pegar a chave amarela! Tá, e eu vou pegar a que tem aqui dentro, que é a branca! Aí, então você já abriu o portão! Pronto! Nossa, tá cheio de caminhas aqui, aqui é um acampamento mesmo, galera! Verdade, gente! Vocês já acamparam, gente? Eu nunca, porque também dá medo, né, dessas histórias! Só de brincadeira! A gente já vai sair! Ah! Então bora lá! Não acredito, Vi! Uou, conseguimos! Nossa! Isso aí! Bora lá, gente! Vamos escapar do emoji! Uá, ha, 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 ha! Por que uá, ha, 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 ha? Eu sou a emoji, Ana Mindblocks! Não! É, sim, eu sou uma emoji excluída! Isso mesmo, ela é a raiva! Vocês não gostam de mim? Não! Vocês ficam colocando emojis de coração, de beijinho? Ué, mas a culpa não é nossa, que a gente é feliz! Não, é pra colocar emojis zangado em todo lugar! Não! Por mais emojis zangados no mundo! Não, 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 não! Por menos emojis zangados no mundo! Pessoal, deixem um emoji zangado nos comentários! Não, coloquem assim, hashtag... Beijinho! Beijos e abraços! Eu estou ficando muito irada! Estou ficando com muita raiva! É, eu sou o emoji iradão! Iradão? Cadê você? Eu não gosto de coisa rosa, coisa bonita! Coisa feliz, não é comigo! Eu tô triste, eu tô com raiva! Porque você está me perseguindo! Então eu gostei, você tem que ficar com raiva! Porque eu sou o emoji bravo! Ué? Olha só a minha cara de brava! Vem, 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 vem! Ok, tá, 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 tá! Vem, Vitorinha! Nossa, eu não pulo! Nem eu, isso é um absurdo! Eu vou falar com meus advogados! Ah, é? Então vem aqui que eu sou a sua advogadinha! Não, não, não! O meu advogado não! Você está zangadinha? Não! Vem cá! Mas você não é o zangado? Você não gosta de pessoas zangadas? Gosto! Você vai ser do meu time! Vala, gente! Cadê o povo? Eu já matei todo mundo? Meu Deus, gente, calma! Cadê o povo desse mapa? Não vem pra cá, gente, não! Só falta a Vitória? Como assim? Não falta só eu, não, gente! Eu vi uma menina! Gente, eu vou trollar ela agora! Aqui uma menina, ó! Uma menina! Vou trollar a Vitória! Vou ficar bem quietinha aqui, ó! Vou pegar ela! Quando ela passar, eu vou dar um fuga! Tem uma menina aqui, tá? Você não vai me ver! Tá bom! Tô escondida! Tá bom! Duvido, tá? Tá bom! Ó, quando ela passar por aqui, eu... Brawl! Brawl! Ah, 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 ah! Não! Ai! Que susto! Era pra mim dar susto pra você! A minha cara! Se vocês vissem a minha cara, vocês iam sair do vídeo! Porque vocês iam achar muito fé a cara que eu vi! Que susto! Ai! Gente, gente! É agora que eu pego ela, gente! Por quê? Ó, olha pra trás! Não sou obrigada! O pessoal não tá nem vendo, ó! Olha pra trás! Olha! 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 Vou pegar ela aqui, gente! Não vai nada! Não vai isso! Vou deixar você por último! Então tá me seguindo por quê? Porque vai ser o duelo no final, eu e você! O duelo que não vai existir, porque eu vou escapar antes! Não vai não! O que que é isso? Ali vou pegar o menino com a asa de folha! A mamãe confirmou que não vai haver duelo entre nós duas! É porque eu vou ganhar! Não vai precisar nem duelar, né, gente? Porque eu vou ganhar! Eu sou a duela! Eu vou deixar com você! Eu sou a remoja! Como você é muito fraca, você não consegue me duelar! O quê? Eu sou o forte! Você tá me... Tá me... Subestimando? Você tá me encarando? Vai encarar? Tá pensando o quê? Vai encarar? Boa! Meu irmão! Meu irmão! Vem aqui, menina loirinha! Eu não gostei do seu cabelo! Vou lhe dar uma espadada! Mas ela é amarela! Vem aqui! Eu não quero saber! Só pode ter um emoji amarelo aqui! Agora sim! Então volte... Só falta a minha pequena docinha! Eu não entendo a minha mãe, tá, gente? Podem levar ela pro manicômio! O quê? Que falta de respeito! Crianças! Falta de respeito ao que vocês... Oi! Oi! Oi, ela não olha para onde anda! Gente! Corre, corre, corre! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Corre, corre, corre! Por que eu sou tão lenta? Eu tô pregada no chão! Verdade! Essas minhas botas são muito pesadas! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tá, venha, venha! Eu vou lhe pegar aqui, ó! De frente! Oi! Falta um pouquinho! Pula aqui desse lado, ó! Tô te esperando! Vai, 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 gente! Yellow key! Só vai faltar mais duas chaves! Aqui, ó! Dá um abraço na mamãe é moja! Não, não, não! Vou pegar, vou pegar, vou pegar ela! Gente! É o rosa ali, gente, calma! Eu tô achando ela tão bonitinha, desesperada, desesperada para fugir! Eu estou, eu gosto de fugir de pessoas amassas que nem você, moja! Em busca da fuga! Gente, eu vi um avatar! Que não vai acontecer! Gente, eu vi um avatar ali! Eu também vi, não gostei nada disso! Ele é azul! Vou pegar ele ali! Tá congelado! Pula, menininho, aqui nos meus bracinhos de emoja! Calma, eu tenho uma chave! Vem para a titia, emoja! Oi! Ok, calma, a menininha pegou a chave! Olá! Vem melhor! Tudo bem? Calma, calma! Eu sou a emoja, brava! Isso, isso, isso! Boa, boa, boa! Vem, vamos brincar, vamos brincar! Let's go, fujir! Tadinha! Yeah, 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 yeah! Uou! Não, não, não! Fugiu, gente! O quê? Conseguimos, pessoal! Ah, não, vi! Não gostei! Então, pessoal, foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixe o seu... Like, like, Mindblocks! Like, like, Mindblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Deixem o seu emoji secreto aqui! Sim! Qual o preferido de vocês! Ninguém imaginava do que ela era capaz Com um simples celular Mostrou como se faz com apenas oito anos Voizinha de bebê Sem microfone, sem PC Fez o sonho acontecer Like, like, Mindblocks! Like, like, Mindblocks! E aí